Olá, amigos do meu canal do YouTube! Essa simpatia para ser pedido em casamento, tá? Pegue uma fita vermelha, use a no sutiã entre os dois seios por sete dias. Após esse prazo, coloque adentro de um envelope. Lacre o envelope e coloque no altar, num altar numa igreja de Santo Antônio, tá? Reze ao santo pedindo que realize seu desejo. Depois acenda uma vela de sete dias vermelha. Você vai ter uma surpresa, você vai ter uma resposta. Está com o casamento trancado, o cara não se decide, está enrolando, está protelando, né? Está aí, ó, que nem quase eu, né? Dez anos de namoro para depois sair o casamento. Então, está na hora de fazer uma simpatia ou até mesmo uma amarração amorosa. Eu passei aqui a simpatia para Santo Antônio, mas se você quiser mais informações, o meu site é www.magiacigana.net. Visite a nossa loja virtual, marque sua consulta do Baralho Cigano ou Búzios de Exu. A nossa casa fica na cidade de Porto Alegre e as nossas consultas são feitas presencialmente ou à distância. Dá uma olhadinha no baralho, gente. Vamos ver como anda o seu futuro, vamos fazer previsões, vamos acelerar esse casamento que está demorando para sair. Um beijo, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho